Olá, meus amados! Hoje é dia 4 de dezembro e que alegria nós estarmos aqui juntos mais um dia da nossa caminhada deste advento de 2020, preparando com simplicidade, com fé, com humildade o nosso presépio interior, a nossa alma, o nosso coração. Se tem algo aí dentro que você precisa terminar, que você precisa perdoar, que você precisa tirar da sua alma, esse é o tempo, essa é a hora, o tempo do advento, o tempo de se converter, o tempo de esperar Jesus chegar. Mas esperar não é sentar no banco e ficar falando, estou aqui esperando, estou esperando Jesus chegar. Não é assim. Não é um esperar passivo, mas ativo. É fazer dentro de nós acontecer esta espera e fazer com fé, com alegria. Iniciemos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O segundo sim, faça-se. Ao perguntar como, Maria fez um primeiro ato de amor. E ao dizer depois, eis a escrava, faça-se, completou-nos. Na nossa vida cristã, nós deveremos seguir, ordinariamente, esses dois passos da correspondência da Virgem. Deveremos começar pelo como, quando Deus nos pedir o que nos custa dar, ou o que no momento nos parece absurdo. Como posso corresponder melhor a esse amor que Deus me pede agora, e que não compreendo, que acho impossível? Que propósitos? Que planos? Que propósitos deveria fazer? A alma sincera faz oração e pede conselho. E uma vez esclarecida a dúvida, deve dar o segundo passo, o sim total. Eis aqui a serva. Eis o servo do Senhor. Estou disposto a colaborar sinceramente com o que Deus quer que seja feito na minha vida, sem me poupar, sem contornar a vontade do Senhor, confiando na ajuda dEle. Não é fácil. É fácil dizer um não, ou dizer um sim cheio de reservas e condições. Com que facilidade falamos? Farei isso se eu me sentir bem, se tiver vontade, se não exigir muita renúncia. Quantas condições colocamos? Vou dar isso a Deus, se Ele me conceder o que lhe peço. Comércio. Vou ser amável com os outros lá em casa, se os outros forem amáveis comigo. Troca, né? E além disso, basta que apareçam dificuldades, para transformarmos o sim, já dado, em um não. Maria contemplava as dificuldades como apelos de Deus, que a convidavam a uma entrega mais forte, a ter mais amor, a ser mais generosa do que antes, mais humilde, mais desprendida, mais sacrificada, mais caridosa, mais compreensiva. Tinha a plena confiança de que Deus, que a chamava, não deixaria de ajudá-la. Foi assim a vida inteira. Nunca deixou de se dar com alegria, quer as circunstâncias fossem fáceis, quer fossem difíceis. Manteve o seu sim, sem interrupção, desde o dia da anunciação, até o momento em que, ao pé da cruz, abraçou o sacrifício redentor de seu fim. No mesmo instante em que Maria disse, faça-se, o verbo se fez carne em seu seio e habitou entre nós. João 1, 14 Deus se fez homem. O Natal começou a existir. Nós encerramos com a oração do Pai Nosso, a Ave Maria e o Glória. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.